Estamos agora também no Facebook. Muito bom. Hoje aqui num horáriozinho de Ferentex, porque sim, me atrasei. A verdade é que me atrasei. Agora com a introdução de um novo elemento na rotina, que é o ginásio. Ainda estou administrando, confesso a vocês, mas cá estamos. O importante é que chegamos, estamos aqui e vamos já iniciar nosso trabalho de hoje de manhã. Vou mandar aqui o convite para o povo, para todo mundo, se achegar. Vamos lá. Pronto. Bom dia, Camila. Bem-vinda. Que bom te ver por aqui. Te acordei muito cedo? Te tirei da cama aí no Brasil? Hoje nós vamos falar sobre o enfrentamento da resistência, a nossa série de lives que nós temos feito aqui. Bom dia quem está conosco no Facebook também. Estou vendo aí um numerinho, um visualizadorzito, ou visualizadora. Bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, marido. Então, sem mais demoras, que hoje também já tem uma sessão logo às 10 da manhã aqui, daqui a bocadinho. Vamos para o nosso estudo de hoje, né? Vamos dar seguimento ao livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, um livro que fala só sobre resistência, fala só sobre os desafios internos, os nossos bloqueios internos, sempre que nós estamos no caminho, de realizar algo que é importante para a nossa alma, para a nossa vida, um projeto relevante, uma carreira, um negócio, o cuidado com a saúde, uma aprendizagem, aprender um idioma, aprender um instrumento, enfim. Algo que é do nosso chamado, não um chamado único na vida, mas algo que nós sentimos o chamado e que é muito importante para nós e a resistência sempre se apresenta como um desafio interno toda vez que nós estamos nesse caminho. Bom dia, Bruna! Nesse caminho de desenvolvimento das nossas competências, dos nossos talentos, dos nossos projetos. E a gente percorreu no livro as duas primeiras partes, o nosso autor faz um mapa da resistência, as características e os seus mecanismos, agora nós já estamos na parte em que ele está estudando os anjos, digamos assim. Da mesma maneira que existe a resistência enquanto força psíquica bloqueadora, nós temos as forças psíquicas potenciadoras que nos jogam para frente, em psicanalês, é o desejo, num termo mais espiritual, é o sagrado, é a força divina. Portanto, temos aqui vários nomes para um mesmo fenômeno e é sobre isso que o nosso autor está falando já nessa parte final do livro. Nós já estamos na parte 3 e hoje o capítulo, um dos capítulos que a gente vai ver, se chama Experimentando o Eu. No capítulo passado ele fez a diferença entre ego e self, sendo o ego essa instância psíquica que faz a mediação com o mundo lá fora e que muitas vezes se rege pelo medo e atua constantemente de uma maneira defensiva, daí não conseguir fluir e avançar. E o self, que seria essa parte nossa mais inconsciente, mais sábia e mais conectada com o desejo, com as nossas potencialidades e com esses chamados que nós sentimos ao longo da vida e que é importante e que nem sempre atendemos por conta da resistência que é um mecanismo de defesa do nosso ego quando está fragilizada. Então aqui agora ele vai para um capítulo onde ele fala da gente experimentar o nosso eu, a gente se experimentar na vida. E aí ele começa dizendo assim, já se perguntou por que usamos tantos termos voltados para destruição quando estamos intoxicados, doentes ou infelizes? Isso passa para o nosso vocabulário. Chapado, derrubado, destruído, aniquilado, arrasado. É porque eles se referem ao ego. É o ego que pode ser dinamitado, engessado, demolido. Demolimos o ego para acessarmos o self. E aqui já comentei também em alguns capítulos anteriores que há uma conversa comum e difundida que a gente precisa bater no ego. Que a gente precisa quase que destruir o ego. E isso não é possível e muito menos saudável. Porque é o ego que faz a nossa mediação com o mundo. Induzi aqui um exemplo. O ego é como uma membrana celular que precisa, que essa membrana existe para que sejamos uma célula. Para que a gente faça a mediação do que entra e do que sai para o mundo, na relação com o mundo. Só que quando o ego está muito fraquinho, fragilizado, infantilizado e defensivo, ele fica assim desgovernado. Como se essa membrana ficasse super espessa e não sai nem entra nada nessa célula. E essa célula vai se empobrecendo. Então, quando nas sabedorias, nos ensinamentos, nas tradições, se diz de dissolver o ego, é mais fortalecer esse ego para suportar as investidas que vêm do nosso desejo. Então, quando a gente fala, ai, o ego, o ego, o ego, muito ego, muito ego, muito ego. Esse ego todo, que a gente acha que é enorme, na verdade é minúsculo. É tão pequeno, tão infantilizado, tão defensivo, que este ego não suporta a autorresponsabilidade. Este ego não suporta o desejo, bancar esse desejo com tudo que ele implica, pagar o preço por essas coisas. Então, o que a gente precisa fazer é fortalecer narcisicamente o ego. Bom dia, Sofia. E aqui, narcisicamente, não é narcisista. Não é a pessoa se tornar, nossa, eu sou o máximo. Fortalecer o ego é a gente ir se experimentando no mundo. Fazendo coisas que nos desafiam e que nos são difíceis, né? Que nos tiram nas zonas de desconforto. Detesto essa expressão, mas pronto, é essa mesmo que vai, né? Por quê? Quanto mais a gente se experimenta, é como se a gente fosse criando um músculo no nosso ego. Um músculo psíquico que suporta atravessar os caminhos necessários para a gente viver uma vida com significado. Para a gente viver uma vida que faça sentido e que não seja guiada, teleguiada, pela opinião dos outros, pela orientação dos outros, pelo que as pessoas acham. Para isso, e por incrível que pareça, já citei isso aqui outras vezes, um desses pops, gurus, tem uma frase que por acaso é interessante, que é o Osho. Só um ego forte domina o ego. E as práticas de meditação, elas têm muito a ver, por exemplo, com esse fortalecimento do ego, através da observação desse movimento, observação do desconforto, observação das defesas que surgem. E quanto mais nós conseguimos suportar isso, mais nos fortalecemos. A nossa membrana celular fica, ao mesmo tempo, espessa para nos proteger e permeável para permitir as trocas com o meio ambiente. Ok? As margens do eu tocam o terreno divino. Bom dia, Luciana Caraveli. Seja bem-vinda. Estamos aqui estudando sobre os nossos bloqueios internos, através do livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Fala só sobre resistência e outras formas de defesa. Hoje, agora, nós já estamos estudando o nosso self, nosso eu mais superior e mais sábio. Ou seja, o mistério, o vácuo, a fonte da consciência e da infinita sabedoria. Então, a gente precisa atravessar essa membrana, atravessar o ego e encarar a nossa realidade interior, digamos assim. Os nossos desejos, os nossos temores, embora os temores sejam mais da ordem do ego, mas os nossos desejos, sonhos, aspirações. Os sonhos são provenientes do self. As nossas ideias, insights, vêm do self. Quando meditamos, acessamos o self, acessamos mais o nosso inconsciente, acessamos as nossas partes internas, que não são tão facilmente destruídas e atacadas pelo mundo exterior. Quando jejuamos, rezamos, partimos no encalço de uma visão, é o self que busca. Então, todas essas práticas de iluminação, as práticas monásticas, né? De disciplina corporal, com vistas a uma espécie de expansão ou de insight mental, tem esse objetivo de chegar na nossa parte mais sábia, mais profunda. Quando o derviste, né? Lá nos muçulmanos, nos islâmicos, nos sufis, eles giram e dançam, aquela dança dos sufis. Quando um iogue intoa os seus cânticos, quando um sadhu mutila a própria carne, quando os penitentes arrastam-se por quilômetros a fio de joelhos, quando os índios norte-americanos se perfuram na dança do sol, quando os jovens abastados tomam êxtase e dançam a noite toda numa rave, estão buscando o self. Alguns de formas mais interessantes, outros de formas mais tradicionais, né? Outros menos. Quando deliberadamente alteramos a nossa consciência, de alguma forma, estamos tentando encontrar a nossa parte mais profunda. Bom dia, Bárbara! Sempre que nós entramos em algum tipo de transe, em algum estado alterado de consciência, nós estamos tentando acessar o self. Isso se faz desde álcool e drogas até meditação, né? E práticas ritualísticas, religiosas, enfim. Quando um bêbado cai na sarjeta, a voz que lhe diz, eu vou te salvar, vem lá do self. O nosso self é o eu mais profundo, é o nosso ser mais profundo, é o que está unido com Deus, né? No caso aqui, pra quem não tem esse olhar religioso, é o que está unido com a vida, com a potência de vida, com a nossa possibilidade de nos mobilizarmos com o nosso desejo, com a nossa força. O self, ele é incapaz de falsidade, porque pra ele não há problema, não há contradição. No inconsciente, no nosso self, não há contradição. Então, ele não mente, né? Pro inconsciente, é perfeitamente possível desejar uma coisa que o nosso ego, a nossa crença, bom dia, Dai! As nossas crenças, que se fixam no ego, pra elas são incompatíveis. Vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Bem básico. Pro inconsciente, é possível gostar de doce de amargo na mesma intensidade, ao mesmo tempo, na mesma experiência, porque no self não há contradição interna. Não há esses conflitos, não há crenças limitantes, digamos assim, na nossa parte mais profunda. Por isso que as práticas meditativas também são medicativas, né? Tive aqui um ato falhozido. Elas também são remédios, porque a gente vai entrando em contato com essa parte profunda. O self, como terreno divino, está sempre crescendo e evoluindo, é sempre producente. A gente já falou aqui também. Adorei o exemplo. Qual o exemplo? Do doce do amargo? Camila. Às vezes a mensagem de vocês chega um pouquinho depois, e aí talvez eu não saiba exatamente do que eu já falei, mas aí vocês põem aí, que a gente vai conversando. Então o self, nosso inconsciente, nossa parte mais sábia, está sempre produzindo. Está sempre crescendo e evoluindo. Nunca... E aqui evolução, não só no... Ah, foi o exemplo mesmo do doce e do amargo. É, não há contradição. E por que não há contradição? Ele pode sempre produzir, porque não tem censura. As censuras vêm do nosso ego, da nossa consciência. A censura está na consciência. Então quanto mais a gente exercita o acesso ao nosso eu mais profundo, ao nosso inconsciente, ao nosso self, mais coisas de lá vêm para a consciência e a consciência já madura, já adulta, fala assim, olha, se calhar eu suporto. Vai ver, eu consigo bancar isso aqui, eu avanço nesse desejo, eu avanço nesse caminho. Então o processo de consciencialização ele tem esse poder, por isso a gente vai se experimentando e vendo as nossas resistências e as nossas defesas caírem, como ele falou no início do capítulo, se demolirem, serem aniquiladas, as defesas vão se modificando. Algumas delas precisam ficar lá, que como diz Clarice Lispector, tem certas coisas que sustentam o edifício inteiro. Mas com o tempo e com o trabalho psíquico a gente vai modificando isso. E é isso o osso de um trabalho terapêutico, seja ele individual, seja ele em grupo. É enfrentar essas resistências, enfrentar essas defesas, atravessá-las, para que a gente possa, enfim, viver uma vida de verdade. A nossa vida não vivida não ficar lá na gaveta. O self fala para o futuro, mas não o futuro cronológico. Porque a gente já viu também que no inconsciente não há ontem, hoje e amanhã. Não é esse futuro cronológico. Ele fala para o futuro no sentido de produção constante, criação constante, o devir permanente. O self não é um ser estático, ele é uma produção constante, é um devir constante. Por isso que essa página aqui um dia se chamou devir humano. Só que é filosófica demais, fica muito para iniciados, aí eu mudei, só para o meu nome mesmo, Renata, e bora lá, a gente vai falando do mesmo assunto. Então, o nosso inconsciente, o nosso eu interior, mais profundo e mais sábio, ele está em constante desenvolvimento, em constante produção. Bom dia, Sandra! E é por isso que o ego tem tanta dificuldade. Pensa que o nosso inconsciente é como se fosse uma criança super dotada, com muitas capacidades, que nasceu numa família muito humilde, de pessoas que sequer sabem que isso existe, que não tem os recursos. Bom dia, Silvia! Que não tem os caminhos para oferecer a essa criança super dotada, uma super inteligência, as possibilidades para se desenvolver. O nosso ego defensivo funciona um pouco dessa maneira, porque a gente tem o nosso self, que é a nossa parte poderosíssima, constantemente producente, que não tem contradições, que não tem crenças limitantes e que acredita, o nosso self acredita permanentemente. Mas aí vem o nosso ego, a nossa membrana celular que faz a mediação com o mundo e fala assim, peraí, peraí, que isso aqui é grande demais, eu não consigo, não consigo dar conta. E aí vai contendo essa nossa potência que é infantil, mas não é infantilóide. Percebe? É infantil no sentido de a criança, quando nós somos crianças, acreditamos que tudo é possível. Quando a gente entra em contato com a realidade e com os adultos, a gente começa a levar os cortes. Mas a criança, na imaginação dela, e já falei aqui em capítulos anteriores, uma criança que conseguia brincar sozinha na infância, você é um adulto que consegue buscar as tuas coisas na vida, porque estava ali bem servida com a própria imaginação. Então, o ego, aqui no livro está escrito, o ego odeia o self. Não é que ele odeia, gente, vamos jogar pedra no ego, o ego a gente precisa dele, vamos aqui conversar com ele. O ego tem muita dificuldade, ele é o pai e a mãe numa família muito humilde, de poucos recursos, pobrezinha, que não teve estudo, que tem um filho super dotado, mega inteligente, e não tem ideia do que fazer com essa criança, que está ali pronta para produzir, para fazer muitas coisas, e essa família fala, então, o ego fica assim, então, quem sou eu, um cotô por um covô. O ego odeia o self, porque quando colocamos nossa consciência no eu, ou seja, nesse eu profundo, bom dia, Mônica, nós liquidamos o ego, então o ego se sente de alguma forma ameaçado. Pensa que essa criança cresce nessa família muito humilde, e essa criança começa a dominar essa família. E aí vamos pensar o seguinte, o nosso self, ele é amoral, o Zé é o self, não entendi, daí acho que deu algum errinho de digitação, o ego, eu não sei se a sua pergunta é essa, o ego é a nossa parte, digamos assim, mais consciente, a gente tem mais consciência do nosso ego, do que do nosso self, o self, a maior parte dele, está inconsciente, e é a nossa parte mais sábia, mais profunda, onde estão os nossos desejos, sonhos, visões, o chamado, bom dia, Eva, e o self, ele vai fazendo uma espécie de pressão, ele vai nos chamando, vai chamando o ego, que é quem está lá lidando com a realidade, com a consciência, falando, o ego, tem um negócio aqui que eu quero te mostrar, vamos fazer esse negócio aqui, vamos aprender esse instrumento, vamos começar esse negócio, tem aqui um empreendimento, uma outra profissão, e o self, isso segundo a teoria junguiana, o self é essa parte mais profunda, ego e self, na teoria junguiana, ego é esse que faz, que lida com o mundo, e que seria uma parte mais fragilizada, porque está sempre sofrendo as intervenções da cultura, as limitações do ambiente, e o self, é o nosso eu superior, é o nosso eu mais sábio, mais profundo, e que, e onde, digamos assim, moram as nossas potencialidades, na nossa estrutura psíquica, segundo a teoria junguiana, é no self que moram as nossas potencialidades, e o ego precisa ser capaz de estar no mundo, e agir no mundo, para que essas potencialidades, se manifestem, se o ego, é muito fragilzinho, se ele é muito narcisista, ele não tem força narcísica, mas sim é narcisista, ele quer tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele, porque ele não suporta, nem o chamado do self, e nem a censura que vem da cultura, então o self, essa nossa parte mais inconsciente, ela é amoral, ou seja, ela não quer só coisas boas, ela quer, ela quer, ela quer, o ego vai fazer a tradução, desse querer, para querer o que pode querer, e aí também, tem a cultura, tem as interdições internas, por exemplo, vou tentar também dar um exemplo aqui, o nosso self, pode querer, destruir algo, ou alguém, porque são sentimentos amorais, quem vê a destruição como algo mal, é o ego, porque já está introduzido na cultura, e sabe que não posso destruir outra pessoa, há uma ética, há um meio ambiente, por isso que a gente não pode ficar, iludido, achando que a gente vai viver sempre pelo inconsciente, a gente já vive sempre por ele, mas com a mediação do ego, a gente não aniquila o ego, a gente fortalece, amadurece esse ego, para ele suportar, trazer os sonhos do self, do inconsciente, para realizar, porque se ele continuar ali, infantiloidinho, ele não realiza nada, e vive defensivo, vive narcisista, vive atacando os outros, e achando que todo mundo tem inveja, todo mundo quer prejudicar, todo mundo não gosta, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, então o ego aqui está dizendo, que odeia o self, porque quando a gente coloca a nossa consciência, e abre espaço para o self, é como se o ego ficasse assim, tá, e agora, o que eu vou fazer? Então tá, eu vou junto aqui, com esse outro eu superior aqui, é isso, então, é como se o ego ficasse assim, e agora, o que eu faço? O ego não deseja a nossa evolução, o ego comanda o espetáculo, agora mesmo, e quer que as coisas permaneçam como estão, lembrando, né, a gente tem essa dimensão nossa, que faz a mediação com a realidade, então o ego está vendo o mundo, ele está vendo o caos acontecer, e ele precisa cuidar da gente, né, cuidar do self, o ego coitado, ele tem uma profissão ingrata, entendeu? Porque ele tem que cuidar, ele é aquela família humilde, que precisa cuidar de uma criança super dotada, super dotada, e que se não for bem conduzida, pode ter tendências à psicopatia, então, o ego, ele fica ali, tentando mediar naquele momento, naquela realidade, né, naquele contexto, como é que uma família humilde, que tem uma criança super dotada, vai ajudar essa criança, sei lá, vai usar os brinquedinhos de madeira, vai procurar doação, vai fazer coisas, que estão ao alcance dessa família, né, o nosso ego faz o que está ao alcance dele, por isso, volta a dizer, eu vou bater sempre nessa tecla, um processo terapêutico, é um processo de amadurecimento do nosso ego, para que a gente suporte, aguente, crescer no ritmo, e na potencialidade, que o nosso eu superior, o nosso self, nos pede, que o nosso desejo nos pede, né, então, o processo terapêutico, vai nos fortalecendo, para isso, então, como o ego, ele tem que lidar com a realidade imediata, né, ele tem que dar resposta imediata, e ele, ele tem que olhar só para aquilo, para ele poder dar resposta, então, nem sempre o nosso ego, está maduro e fortalecido, para olhar a big picture, para olhar o cenário completo, para fazer essa análise, de maiores fatores, naquela equação, ele fica preso ali, naquela situação, e ele é reativo, o ego responde, né, só um ego muito fortalecido, e amadurecido, consegue responder, em vez de reagir, desculpa, o ego reage, esse ego fraquinho, ele reage, já um ego amadurecido, ele responde, porque ele vai conseguir, vai ser capaz, de suportar essa investida, sabe quando a gente está muito entusiasmado, ou muito angustiado, que vem uma onda, assim, para algumas pessoas, é aqui no peito, para outras, é aqui no estômago, para outras, é a cabeça que não para, fica um fluxo de pensamento, muito intenso, isso são investidas, do nosso inconsciente, do nosso self, às vezes, é desconfortável, porque o ego, não suporta, o inconsciente, está pedindo, para alguma coisa, importante acontecer, o ego, não aguenta, fala assim, a minha realidade, não comporta isso, querido, e aí, eles entram ali, em conflito, daí, vem a angústia, que às vezes, a gente não consegue nomear, que são esses momentos, de mal estar, que a gente não consegue nomear, porque a gente não sabe, o que é, a pessoa que é doce, que é amargo, ao mesmo tempo, e não sabe, onde tem doce, onde tem amargo, e acha que não pode querer, doce e amargo, ao mesmo tempo, que ali é contraditório, no ego fala assim, opa, você quer uma coisa, você quer outra, não podemos aqui, querer as duas, bem, não há as duas, para todo mundo, porque o ego, faz sempre, a mediação, com a realidade, e ele vê, uma parcela, da realidade, verdade, né, então, ele só reage, a esses estímulos, e fica tentando, lidar, com os estímulos, que vem de dentro, e com a cultura, que vem de fora, né, então, coitado, um trabalho ingrato, vamos parar, de jogar pedra no ego, por favor, vamos tratar bem, o nosso ego, fala assim, meu querido, como aprendi ontem, numa sessão excelente, de constelações familiares, que fiz com a Eva, não sei se ela ainda está aí, é, agora eu cuido, né, então, com o tempo, o amadurecimento, do nosso eu, a gente vai podendo cuidar, dessas investidas, que vem do nosso eu profundo, lá da nossa criança, que muitas vezes, está ferida, e quer mais da vida, né, a criança, a criança, por mais ferida que ela seja, ela continua querendo da vida, muito da vida, isso é muito bonito, só que o nosso ego, precisa ali, suportar, os desejos da nossa criança, né, e realizá-los na vida adulta, conforme, a vida, a ética da vida adulta, é, assim, é, nos exige, né, há exigências do mundo, o self jamais pode ser desgovernado, volto a dizer, uma pessoa sem ego, é, ah, não tem ego nenhum, essa pessoa psicotizou, ok, está surtada, muito provavelmente, infelizmente, internada numa instituição psiquiátrica, porque ela perdeu a membrana celular, que ajuda a fazer as trocas com o meio, está surtada, por isso, ela é internada, faz-se uma membrana artificial, é muito triste, né, porque nós não temos uma cultura capaz, de dar espaço para a psicose, de dar escuta, e de dar vida possível, a, a quem passou por um trauma, e, e, e essa ruptura é sempre por um trauma gravíssimo, né, essa psicotização, às vezes acontece só lá no meio da vida, porque aquilo reativa um trauma bizarro da pessoa, então vamos parar de jogar pedrinha no nosso ego, ok, vamos conversar com ele, falar assim, então querido, de repente mente você sustenta, de repente mente você aguenta, vamos tentar, vamos experimentar, né, que é esse capítulo aqui, então o ego quer que as coisas permaneçam como estão, o instinto que nos empurra para a arte, para a criação, é o impulso para evoluir, para aprender, para aperfeiçoar, e para elevar a nossa consciência, e aqui elevar, a gente pode entender nesse termo platônico, de levar para algo acima, ou pode expandir para algo mais horizontal, mais 360 graus, ok, se a gente não for assim, do mundo de lá e do mundo de cá, a gente pode fazer assim, uma coisa mais horizontal, o ego o detesta, porque quanto mais despertos nos tornamos, menos precisamos do ego, e aqui eu faço o meu adendo, menos precisamos das defesas, e as nossas defesas do ego, foram elas que nos mantiveram vivos, e sobreviventes até hoje, as defesas do ego, não se instalam no nosso psiquismo, porque elas acharam bonitinho, ferrar com a nossa vida, muito pelo contrário, as defesas do ego, as nossas resistências, se instalam, para responder a realidade, que nós vivemos, enquanto bebês, enquanto crianças, enquanto adolescentes, e também depois de adultos, as defesas, então as defesas, elas são respostas absolutamente eficazes, que nos mantiveram vivos, em última análise, vivos aqui, neste plano, respirando, existindo, então é por isso, que uma defesa, uma resistência, ela não é algo, que se destrua, facilmente, e ela não é algo, que se modifique, num estalar de dedos, porque ela foi, todo um processo, ela foi construída, ao longo da nossa vida, para nos manter, vivos, desconstruí-la, sem destruí-la, para ficar sem nada ali, mas desconstruí-la, para meter algo no sítio, porque ela foi um pilar, de sustentação, do nosso psiquismo, você arranca o pilar, de uma casa, essa casa fica fragilizada, então o que que você vai pôr, você quer mudar essa coluna, o que que você vai pôr, por dentro, no lugar dessa coluna, para continuar sustentando a casa, então o ego, ele fica aflito, porque peraí gente, eu construí isso aqui, tudo, para aguentar o rojão, que é a vida, e vocês vêm agora, querer dar chapada, nas minhas colunas, entendeu, peraí, que não é assim, que a banda toca, a defesa vai, e rápida e eficazmente, responde, só que isso tudo, por isso que eu falei, que tem uma parte inconsciente, do ego também, o ego não é todo consciente, tem uma parte inconsciente, tem lá aquele icebergzinho do Freud, muito didático, né, então as defesas, rapidamente pulam, e pulam, porque funcionaram, a vida inteira, para nos manter vivos, e sobreviventes, e existentes, só que ao longo da vida, né, essas ameaças, deixam de ser tão graves, e por isso, a gente tem que, amadurecer o nosso eu, para suportar, as investidas, do nosso desejo, no confronto com a realidade, o ego detesta, quando o escritor, recém desperto, senta-se a máquina de escrever, o ego detesta, quando uma pessoa, que tem uma ideia de negócio, põe esse negócio, para frente, o ego detesta, quando uma pessoa, quer aprender uma arte, um ofício, um instrumento, quer aprender a pintar, ou quer fazer, alguma experiência terapêutica, e essa pessoa, vai e começa a terapia, porque que terapias, param depois de três meses, maioria delas, maioria das pessoas, começa a terapia, que nunca fez, está fazendo pela primeira vez, depois de três meses, para, três, quatro meses, porque ali, a pessoa, já contou, já despejou, a angústia, já teve um alívio, inicial, e aí, a pessoa, começa a entrar, numa espécie de, linha reta, porque o terapeuta, se for bom, vai começar, a espetar, a resistência, vai começar, a espetar, a defesa, o que que o ego, vai fazer, não, eu já estou bem, então, não vou mais aqui, nessa terapia não, e se empirulita, da terapia, né, só depois, num outro sofrimento, agudo, aí, aquela pessoa, volta para um processo, terapêutico, e aí, o talento, do terapeuta, digamos assim, pegar pelo laço, né, é fazer, a sintonia fina, entre, é, cutucar, a resistência, e a defesa, e ao mesmo tempo, acolher, esse ego, para fortalecê-lo, e amadurecê-lo, para suportar, o desejo, para suportar, as investidas, desse eu, mais profundo, então, odeia por isso, odeia por quê, exige, muita força, o ego, a gente tem que pensar, que o ego, ele, ele reage, as situações, então, se você exige do ego, né, se a gente não está fortalecido, por isso que todo empreendedor, gente, tem que, tem que fazer terapia, coach, algum processo de desenvolvimento, constante, para suportar, os desafios, que é tirar um negócio, do papel, e botar aquilo, funcionando, e dando lucro, pagando as contas, pelo menos, né, é muito difícil, porque está exigindo, do ego, um trabalho, que ele não está, habituado a fazer, porque o ego, sempre funcionou, em sobrevivência, sempre funcionou, em modo reativo, quando uma pessoa, quer tirar uma ideia, do papel, e isso não só, para iniciar um negócio, tá, a pessoa, quer avançar, numa carreira, uma carreira exigente, né, numa empresa, e tudo, aquilo, vai exigir, do ego dela, uma força, narcísica, que as vezes, a gente não tem, daí a importância, de gente ter, algum tipo, de acompanhamento, para abastecer, o nosso egginho, para falar assim, ô bem, calma, que nós vamos lá, vai correr bem, né, vai correr bem, hoje, por exemplo, a live começou, 40 minutos, depois da hora marcada, porque sim, dormi, verdade é essa, fui ao ginásio ontem, dormi, estou introduzindo, outro elemento, na rotina, dormi, não aguentei acordar, esqueci de deixar, os stories, meio abertos, o escurinho, ó, fui embora, se eu estou, não estou dizendo que o meu ego, está super fortalecido não, tá gente, mas se eu estou aqui, num momento, de muita fragilidade narcísica, essa live nem acontecia, né, não acontecia hoje, não acontecia amanhã, não acontecia depois, sim, porque o ego, ele quer resposta, então, ah, qual foi o combinado, o combinado foi tudo de 8h30 da manhã, se eu não posso, 8h30 então não vou, então já vou me esconder, aqui debaixo da mesa, para não levar chapada na cara, porque olha lá, os outros vão falar aqui, olha lá, não cumprir o horário, né, os outros internamente, porque a gente também tem um tribunal na nossa cabeça, então, quando nós iniciamos, os nossos chamados, seja ele qual for, ok, gente, se é para abrir um negócio, se é para aprender uma arte, se é para cuidar da saúde, se é para começar a meditar, se é para frequentar uma religião, se é para fazer uma terapia, esses chamados que a gente tem, que a gente sente que a coisa vem de um buraco mais embaixo, não é um negócio assim, vou sair para beber um copo, é um chamado, para viver, seja de que forma for, ok, quando nós sentimos esse chamado, o ego vai falar assim, tenho medo, não sei se consigo, a gente tem que falar para o ego assim, tenha calma, vamos com calma, vamos nos experimentar, nesta vida, né, tipo assim, sabe quando você tem uma pia de louça para lavar, aí você engana o ego e fala assim, eu vou lavar só os copos, aí no que você já está ali fazendo, de repente você lava a louça toda, então vai ver, é mesmo muito importante pedir ajuda, para conseguir avançar de forma saudável e equilibrada, com certeza, porque nós não temos gente, a maioria de nós não tem estrutura psíquica, para bancar todos os desafios sozinhos, quem não faz terapia, você pode ter certeza, está alugando ouvido de amigo, mas assim, pode perguntar na sua rodinha de amigos, pessoa que está fazendo algo que é muito desafiante, ou está tentando se emplacar em uma carreira, ou está fazendo um negócio, ou está aprendendo, é uma pessoa que começa a treinar gente, a pessoa que começa a treinar, que começa a dieta, ela faz o que? É história todo dia, é falar de dieta todo dia, pessoa que tem filho, qual que é o assunto da pessoa que tem filho? O filho, e é assim, porque a pessoa precisa falar, a gente precisa falar, o ego precisa se habituar com aquele assunto, então a gente vai falando, se não está falando na terapia, está alugando ouvido dos amigos, certeza, ou então está escrevendo, está falando para alguém, está com alguma interlocução, está na rede social feroz, então meus amores, eu preciso finalizar este capítulo, porque eu tenho que atender daqui a dois minutos, basicamente, então vamos lá, o ego detesta tudo isso, porque sabe que essas almas estão despertando para uma vocação, para um chamado, e que essa vocação vem de um plano mais nobre que o material, essa vocação vem de um lugar mais sábio que esse que vê só um pedaço da realidade, de uma fonte mais profunda e mais poderosa do que a física, do que o nosso corpo pode, isso vem de uma dimensão sagrada, aqui para o nosso autor, isso vem de uma dimensão sagrada, o ego detesta o profeta e o visionário, porque eles impulsionam a raça humana para cima, o ego detestava Sócrates, Jesus, Lutero, Galileu, Lincoln, John Kennedy, Martin Luther King, e esses grandes expoentes, eram pessoas que convidavam toda a humanidade para algo maior, para algo mais, o ego detesta artistas, porque eles são os desbravadores e portadores do futuro, porque cada um deles ousa, nas palavras de James Joyce, forjar na oficina de minha alma, a consciência privada da existência da minha raça, então os artistas, todos nós quando estamos fazendo alguma arte, estamos ali naquele momento, sumornando toda a consciência da humanidade, então é um ato muito poderoso, os nossos atos criativos são divinos, porque são a nossa parte na criação, por isso são coisas tão poderosas, portanto, e isso tudo é ameaçador para o ego, porque o ego, ele está desenvolvido até este momento, para responder aos empecilhos da realidade, e isso já é muito difícil, imagina, a gente tendo toda essa potencialidade, aí tem o boleto, percebe assim, a disparidade da coisa, eu tenho aqui todos os sonhos do mundo, como diria o Fernando Pessoa, mas eu preciso fazer cocô, sabe assim, a disparidade da coisa, você está ali no ato criativo, aí seu intestino faz assim, ai, 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 peraí, 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 e você tem que cagar, sabe assim, é um choque de realidade, estão a ver? E é por isso que o ego, ele é ele que responde a tudo isso, ele que responde a essa realidade, entende? Então, é desafiante mesmo, né, é desafiante, a gente, é aquela pessoa, você tem o sonho da maternidade, aquela coisa linda, aí tem que lidar com o vômito, tem que lidar com o cocô da criança, o choro que não para, a privação de sono, aí quem é mais romantizado, vai dizer, ai, tudo vale a pena, não tenho dúvida que vale a pena, para quem realmente gosta do barato da maternidade, a questão é, é, há esta realidade, há o desconforto, há o desafio, e o nosso ego, quando se depara com, eu falo assim, porra, mais um, velho, eu já tenho que responder a tudo aqui, o nosso ego é tipo o sistema imunitário, vocês estão a ver, ele está o tempo todo ali, tipo, bora, 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 que isso aqui tem que ficar vivo, aí quando vê um troço diferente, fala assim, ah, não, na minha vez, entendeu? Aí vou ficar doente, né? Então, é um pouco, né? Espero que essas metáforas todas aqui, tenham nos ajudado também, a compreender um pouco mais, essa dinâmica psíquica, para a gente parar de brigar com o nosso egginho, cuidar dele, fazer um carinho nele, falou, meu amor, vamos lá, tem uns negócios bacanas pra caramba aqui, para a gente fazer, para a gente ver, né? Vamos com calma, vamos experimentando, e assim, a gente vai se experimentando, o importante dos nossos objetivos, é sim, a gente ter objetivos, ter planeamento, mas a gente se experimentar ao longo do caminho, né? Vai experimentando, vai vendo, vai fazendo, vai fazendo tanto quanto possível, mas se comprometa com esses sonhos, se comprometa com esse desejo, a cada dia, né? A cada dia um pouquinho, tenho certeza que o nosso ego vai ganhando músculo, vai amadurecendo, e vai se tornando cada vez mais capaz de se aliar ao nosso sonho, e não ser refém das nossas defesas, das nossas resistências, tá bem? Um beijo muito grande para todos e todas, talvez amanhã eu faça a live, amanhã sábado, não sei se farei, não sei se farei, mas se fizer, vocês saberão, vou mandar aqui o nosso convite, vou botar lá nos grupos, entre na comunidade do Telegram, que lá eu vou avisando todos os dias das lives, e dos nossos encontros, dos grupos de estudo, do grupo terapêutico, que vai acontecer já agora em fevereiro, que é o terapia de trabalho, fiquem ligados, bom dia, Mari Angel, bom dia, já estamos aqui finalizando o nosso encontro de hoje, o link do grupo no Telegram, tá na bio do meu perfil, tá bem? Também tá na descrição do meu perfil, aqui no Facebook, entrem lá, que todas as minhas comunicações, estão sendo feitas por lá, eu posto algumas coisas aqui nos stories, e também no feed, mas as comunicações principais, vão ser feitas pelo Telegram, tá bom? Um beijo muito grande, um abraço apertado, até breve, talvez amanhã, talvez segunda, não sei, mas até breve, para a gente continuar a nossa leitura, tchauzinho! Tchauzinho!